E aí pessoal, tudo bem? Demondonaria de volta aí, já detonando mais um episódio de GTA 3, galera, estamos com o Filme Sport aí Eita porra a batida que a gente acabou de ver aí, ó Estamos de volta com o Filme Sport aí, já detonando mais um episódio de GTA 3, galera Bora lá então, vamos detonar mais um jogaço clássico aí, tá? Nós temos uma missão aqui perto, né? Que é, esse aqui é o carro, vamos aqui, então já estamos com a marcação aqui Partiu, bora lá, vamos detonar Já vamos partir passão aí O carro é horrível, meu, pelo amor de Deus Nossa, o outro também bateu ali, mano Que é o instante sair desse carro, pelo amor de Deus Vamos bora, hein? Vamos ver qual é a próxima missão aí Roubo de automóveis, bora! É impossível de overestimar a importância da etiqueta nessa linha de trabalho Para minha eternidade, um homem que me fez um favor E eu nunca tive a oportunidade de repartir a sua dignidade Beleza Beleza Beleza, roubo dos carros de luxo Vambora galera, mais um episódio aí chegando GTA 5 GTA 5 foi mal, GTA 6 Galera, é o seguinte, vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer, tá? Essa missão aqui do roubo dos carros, são três carros É tranquilo, é só seguir a gente e bora lá, vou mostrar pra vocês, tá? Não é difícil, basta você ter cuidado na chuva, não bater no game e evitar usar a finilaria A finilaria é média que eu sou, não conheço, é tão importante você evitar o máximo de usar a finilaria A melhor parte é aqui, ó, você tem que entrar por aqui, ó Nessa vilela aqui, ó Pode bater, não tem problema não Bora, bora, bora Vai ter que sair pra essa vilela também, ó Aí agora, galera, deixa eu seguir, tô só de viados de carros, ó Porque se não bater, ó Vai ser uma puta vantagem, viu? Não passa, deixa eu não bater Você vai ganhar tempo demais Vai mais devagar, ó Não precisa ter pressa, devagarzinho Aí esse aqui, ó, ele vai se abrir, ó Aí, olha o tempo que você tem agora Aí, faltou isso, beleza Vamos pro segundo Segundo é aqui Aqui é o seguinte, a gente vai sempre voltar aí e voltar pra esse lado, tá? O macete é esse O único problema é esse carro aqui, que é lento demais Olha, filho, não tem tempo a realizar essa não A gente vai pegar aqui, ó A direita aqui, a esquerda, quer dizer? Galera, presta desculpas aí, a... Né, a... As imagens tão... Descurecendo, é algum problema no... Né, o controle não sei o que quer Mas vamos lá O negócio tem que ser rápido, mas também tem que ter cuidado na chuva, não bater ninguém E se bater, meu irmão, é assim, ó Tá? Ó, ele tá com dois minutos ainda, mano São seis carros Vou chegar mais um pouquinho Beleza, olha o tempo que a gente tem agora Beleza, não tem problema Ó, a gente tem uns temas ainda, ó Quase um minuto e meio Quarenta e cinco, quer dizer Aí o último carro é lá embaixo, mano Vou pegar esse aqui, ó Bora, 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 bora Aqui, ó Cuidado aqui, ó Falei bem devagar Relaxa, eu tenho um a um minuto ainda Como essa aqui é marreca Né Então dá pra você ir tranquilo, ó Dia de todo mundo, tranquilo Nossa, quase que eu bati, mano Olha, eu tenho 40 segundos ainda Aê, aê Missão cumprida, 25 mil Não é difícil, a gente falhou, né Na primeira vez, não deu certo Mas depois aí conseguimos fazer a missão Deu tranquilo de fazer isso aí, pessoal É a missão tranquila, tá É, enfim, então É isso aí Valeu, pessoal, por estar seguindo a gente No nosso canal Daqui a pouco estamos de volta E detonando mais episódios Jogos caçados E jogos no canal também, tá É, lembrando que no horário Dos nossos vídeos é 5 da tarde, 10 da noite Tu não perde, valeu Valeu, abraço, faça o meu e dou aí Tchau